e quem nasce isso é lindas mesmo ah tem aí então duas cores de vinho que são aquelas amarelas também sinto é as vacas de menor glória isto é que é um homem para tratar vacas lindas gordas é uma coisa de luz olha para isto é um disparate que está aqui isto é que é um homem para tratar nunca as tem muito tempo mas me levou isto é uma coisa linda elas são lindas mesmo que estão gordas olha para aquilo aquilo é um monte de carne que tem ali isso para estar desde as guardas este consola a ver é uma coisa consola a ver é de menor glória aqui na freguesia de biscoito é um homem para tratar muito longo isto anda sempre custo uma ganhada com ovos e é uma coisa linda Olha para isto, isto é lindíssimo, muito lindas, gordas. Isto é uma coisa que se pode ver, isto pode ir para uma expressão, toda a gente gosta disto, isto dá gosto em ver, são lindas mesmo, às vezes as gosto, são lindíssimas. São muito lindas. Estão encastanhadas em querno. Já tem aqui, esta peça está, já amejou, já está amejou para parir também. Olha lá, é linda desde agora, é mesmo linda. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Este paúlho já foi pista de aviação, acho, não sei a ideia, não sei há quantos anos, mas eu ouvi a falar nisto e devido ao navoeiro, isto ficou aqui com um bloqueado, então me dá a pista lá para baixo, para as lados. E isto é a zona de paúlho, que é o vale, o vale maior dos Açores, é o vale maior dos Açores, em terreno, em terreno, em terreno é o maior dos Açores, em terreno é o maior dos Açores, é um suíte muito suíte muito longe, hoje está meio sombrio, fazem umas sombras, mas é linda, é muito longe. Este é o vale maior dos Açores, aqui na ilha terceira, este é o maior, é o maior vale em terreno. Isto é muito linda, põe estas serras, é mesmo uma zona linda, muita verdura, muita... isto aqui é sempre um pescadão, uma pescadão aqui em cima, nesta serra, é sempre uma pescadão maravilhosa, é uma maravilha. mas isto é o vale maior dos Açores, é o vale maior dos Açores, é o vale maior em terreno. é muito longe estas serras, isto é lindo, isto está sempre cheio de teresma e aveia, tem ali um sítio bom para se ver, isto é um maravilhoso, é lindíssimo, é muito longe. Aqui situado na ilha terceira. É muito longe deste vale, oito picos aqui à volta, é encantado, é maravilhoso, é lindíssimo mesmo. É muito longe dito, agora, eu vou ficar sem. É muito longe do Rio, eu vou curtir o Rio, eu vou. É um pouco, é lindo, mas eu vou pensar o dia do Rio. Éi, eu vou ficar por aqui, pois eu vou fazer uma ilha primeira vez, mas eu vou fazer uma ilha aqui. É muito longe do Rio. Vamos lá. Vamos lá.